Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Agora pessoal nós estamos fazendo aqui um vídeo, tá? Essa aqui pessoal é uma casca de pinos, tá? É casca de pinos, você está vendo aqui, tá? E essa casca de pinos ela foi espalhada nesse canteiro de dracena, tá? Você está vendo? E agora eu vou passar uma ideia para vocês, caso você, em vez de você espalhar, você pode também juntar ela no pé, no canteiro da dracena, tá? Você junta ela e faz um monte bem no pé dela, tá? Que nem você está vendo o que eu estou fazendo aqui. Essas aqui são a casca de pinos, tá? Nós estamos colocando no pé dela para fazer um monte, tá? No pé da meia, tá? Você pode fazer também com grama seca, tá? A grama seca vai ajudar muito bem também você fazer esse procedimento aqui. Depois da grama cortada, ok? Então isso aqui é casca de pinos, tá? Para você fazer o que está laçado assim, você tem que ver que é tudo legal esse serviço aqui, ok? Então está aqui, ó. Você está vendo aqui, eu acho que você deve estar vendo, tá? O trabalho que está sendo realizado, ok? Então está aí, aqui está um monte, tá? Um monte, esses montes que você está vendo aqui, ó. Está vendo? Todo esse monte que você está vendo aqui, você pode fazer desse jeito, tá? Que fica muito bonito o seu jardim. E depois eu vou fazer um vídeo de mais distante, que é para vocês, ver se vocês gostaram, ok? Então tem mais um vídeo para você, um corte a baixo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus, que Deus abençoe e até a próxima noite. Tchau, tchau.